Também nesta terça-feira a Prefeitura de Mariana apresentou e discutiu junto com os moradores a lei orçamentária anual para 2016 A LOA é uma lei federal aplicada em todos os municípios para estabelecer as despesas e as receitas que serão geradas no próximo ano Em Mariana, o prefeito Duarte Júnior aproveitou para ouvir também as demandas das associações de bairro Nós estaremos agora à frente do município nos organizando para que o próximo ano nós possamos entender quais são as primeiras demandas, as principais demandas de cada bairro E aí poder trabalhar da forma que cada presidente de bairro entende ser o principal naquele momento Então dentro disso hoje nós vamos receber de cada presidente de bairro três reivindicações que cada um entenda como ser de maior importância nesse momento E aí nós iremos definir o que nós conseguiremos atender de imediato, o que não podemos atender e por que não podemos atender E o que nós podemos atender, dizer quando iremos atender e como iremos atender Então é uma forma da gente definir o futuro da nossa cidade junto com os moradores de cada bairro O presidente da Federação das Associações de Moradores de Mariana vê com bons olhos a iniciativa A gente vê que a gente está no caminho certo, a associação aqui em Mariana, elas estão sendo respeitadas e dialogadas com elas É isso que a gente quer fazer as nossas reivindicações e buscar o diálogo com o executivo Na audiência, o prefeito anunciou diversos cortes nos gastos que tem feito desde que assumiu o cargo A estimativa é que a prefeitura deixe de arrecadar este ano 85 milhões de reais O principal motivo é o baixo preço do minério Os nossos secretários estão se readequando, nós estamos unificando a secretaria, meio ambiente vai ficar junto com a secretaria de desenvolvimento rural A secretaria de educação está cortando vários aluguéis que existiam Então a gente está fazendo tudo o que a gente pode para tentar fechar a conta do município De uma forma que a gente consiga, ainda este ano, licitar algumas obras pensando em resolver o problema Que é apresentar todos os dias uma nova demanda Agora a LOA segue para aprovação da Câmara em três sessões ordinárias E aí E aí